Oi meus amores, hoje eu estou passeando E a loja da Avatim Ei Mozes, estou eu aqui ó, na praia de Arraial da Ajuda, comendo um kibinho Eu sou louca por kibinho, aceitam gente? Venham comer um kibinho com a baiana, muito gostoso, espero que vocês gostem Vou pegar aquela ali ó, que é só para pedestres Bora negona Precisa ver que horas que essa vai sair né Vamos Aí é bom porque não vai carro, só vai gente Vou aqui porque eu vou gravar, eu vou gravar Essa aqui é show Voltando de Arraial Vai ser Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltando de Arraial para Porto Seguro. Olha essa balsa, gente. Que maravilha. Indo para Arraial da Ajuda. Essa é a travessia da balsa de Porto Seguro para Arraial e de Arraial para Porto. Chegamos. Arraial da Ajuda Eco... Descorro... Eco-esporte. Eco-esporte. É isso aí. Acabamos de chegar cá do outro lado. E agora vamos para casa. E é isso, gente.